A irmã que está nos visitando nesta noite, aleluia, Deus conhece a senhora como ninguém, aleluia E o Senhor, às vezes, contempla as lutas que a senhora passa, e muitas das vezes a senhora passa a luta em silêncio Porque a senhora não quer preocupar ninguém, não quer desabafar, não quer falar pra ninguém Mas quando a senhora desabafa com o Espírito Santo, Ele ouve E o Senhor diz, Ele está entrando nas causas impossíveis Ele está entrando na saúde da irmã Eu vi o Senhor visitando a senhora da cabeça à planta dos pés Eu vi o Senhor visitando o teu coração nesta noite A irmã ia passar por um processo dolorido sobre o teu coração O Senhor me mostrava umas veias entupidas e a irmã iria se infartar Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus visita as tuas veias do teu coração, as vávola do teu coração E nesta noite o Senhor limpa tudo e te entrega a vitória Pra irmã entender, por esses dias a irmã sentiu uma dor muito forte no peito Era o micro infarto que a irmã estava sentindo naquele dia Mas o Senhor te deu livramento E nesta noite Ele continua operando o milagre sobre a tua vida E o Senhor nesta noite está dizendo Que Ele carrega com Ele todas as tuas preocupações Descansa, descansa porque Deus cuida da sua família Deus tem cuidado e Deus cuida Deus tem protegido a tua família Por muitas das vezes tem tantas batalhas familiar Mas o Senhor tem visitado a cada uma delas E Ele não te desampara nunca Quando você grita, o Espírito Santo de Deus vem correndo Para poder fazer o milagre acontecer E a irmã por esses dias viveu um grande milagre Quando a irmã viveu esse milagre A irmã disse, só o Senhor poderia fazer esse milagre E Ele fez Ele deu um grande livramento para uma pessoa E Ele fez uma obra muito grande na vida dessa pessoa E o Senhor está dizendo E Ele vai continuar operando Porque Ele é Deus que ouve a tua oração, mulher E Ele está te protegendo E Ele está te entregando vitória nesta noite Recebe a tua vitória em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo de Deus Aleluia O nosso Deus Ele é fiel, né irmãos? Aleluia Fique de pé igreja Para nós estarmos orando nesta noite Missionária Vânia O Senhor disse que na tua garganta Não é uma enfermidade Na tua garganta foi uma inveja que foi lançada Alguém olhou Você louvando e não aceitou e disse Ela não pode ter essa voz Essa pessoa olha para você e diz Como ela pode ter tudo? E eu não posso ter O Senhor está nesta noite cortando esse laço Dessa inveja sobre a tua vida A pessoa tem tanta inveja de você Missionária Por isso que tem dia que você acorda Dando aqueles arrepios Tem dia que você dá cada arrepio assim E é quando você vê mais essa pessoa Que você dá os arrepios, viu? Então o Senhor está te livrando E o Senhor vai afastar essa pessoa De perto de você Deus vai levar essa pessoa para bem longe Daqui um dia você vai sentir falta dessa pessoa E você vai entender E você vai dizer Deve ser essa pessoa que a missionária falou Porque Deus vai afastar ela da sua vida Porque ela tem um olhar de inveja muito grande Ela tem um olhar mal Um coração mal Ela diz ser muito boazinha Mas de boa ela não tem nada Viu? A boa ela é Como eu tenho um ditado de eu dizer aqui para os irmãos Ela é uma naja Né? Uma serpente Então o Senhor vai afastar da sua vida Porque ela tem causado muita inveja Ela tem inveja de tudo que você faz Amém? Mas Deus está dando vitória nesta noite Deus vai te limpar a sua garganta Você vai louvar sem dificuldade Em nome do Senhor Jesus Porque Ele nesta noite repreende E se expede a inveja Recebe a tua vitória em nome do Senhor Jesus Amém irmãos? Amém! Louvada e engrandecida É o nome do Senhor Amém! Amém!